Olá, colegas auditores fiscais de todo o Brasil, em especial os colegas de Salvador e da 5ª Região Fiscal. Na próxima sexta-feira, dia 31 de março, a Delegacia Sindical de Salvador, em parceria com a DEM do Sindifício Nacional, vai realizar em Salvador o seminário Reforma Tributária no Brasil, a prioridade é reduzir desigualdades. Ao longo de todo um dia de debates, nós vamos receber o Auditor Fiscal Fernando Bombelli, que é o Diretor de Programas da Receita Federal, para apresentar as perspectivas e desafios das propostas da reforma tributária do governo. Teremos o Deputado Federal Afonso Florenci e o Auditor Fiscal Paulo Gil Itruini fazendo esse debate dessa primeira mesa na parte da manhã. Na parte da tarde, nós vamos receber o economista, o Dr. Paulo Logueira Bastista Júnior, que vai apresentar para a gente um panorama geral sobre a reforma do Imposto de Renda, e o colega Auditor Fiscal Dão Real, Diretor de Relações Institucionais do Sindifício Nacional, que vai falar um pouco da administração tributária necessária para a gente implantar um Imposto de Renda justo no Brasil. Então, eu convido a todas e todos que estejam junto com a gente em Salvador, aqueles que estiverem na cidade de Salvador, ou pela TV Sindifício e pelo YouTube.